E nesta oportunidade eu quero pedir a cooperação da igreja, não saia do seu lugar, não se ausente por nada, só em caso de extrema necessidade, mas esteja atento a tudo aquilo, as crianças, as crianças, esteja atento a tudo aquilo a qual Deus, e tenho certeza que pela sua finita graça e bondade, continuará falando agora por intermédio da sua santa e gloriosa palavra. Louvado seja Deus, ouremos a Deus, seja o nosso Deus, amantíssimo Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos apresentar a vida do teu Senhor, que neste exato momento, meu Senhor, servirá de canal de bênção para as nossas vidas, usa como um vaso, um instrumento em tuas mãos, continua falando poderosamente agora, por intermédio da sua santa e gloriosa palavra, Deus, manifestando o teu poder e a tua glória, salvando, batizando com o Espírito Santo e com o fogo, tudo será para a glória do teu nome, 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 cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, Deus, amém, 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 amém. Podem aceitar, meus amados irmãos, trago-o nessa ornação da nossa congregação ali, a reunião de Vila Nova, pois, quero, meus irmãos, agradecer ao Pastor Ronaldo, que tão gentilmente nos convidou para estar com os irmãos por esta noite, Os irmãos sabem que a gente que pastoreia, rebanha, congregações, é bem difícil sair do comigo. Mas convido o companheiro, o amigo de tantos anos. E há bastante anos também que eu não venho aqui no Planalto. Eu peguei aqui numa festividade de irmãs, não sei se as irmãs se lembram, mas há bastante anos atrás. Estava a conversão do grupo. Eu fui informado que estão completando hoje todas de prato há 25 anos. Eu estive pregando aqui, eu não me lembro quem era o dirigente, mas parece-me que era pastor Sebastião ou pastor Antônio Luiz. Faz bastantes anos que eu estive por aqui. E o pastor Ronaldo já tem bastante tempo também aqui me convidou e eu vou estar com os irmãos lá. Primeiro, cultuar a Deus. Que pregador, irmãos, que só pensa em vir pregar, está errado. Primeiro a gente vem adorar Jesus junto, não é? O pregador também se alegra. O pregador também sente a presença do Espírito Santo. E a palavra que o pregador prega tem que falar com ele também. Então, meus irmãos, desde o início deste culto, nós já estamos percebendo o agir de Deus na vida dos irmãos. Isso tende a continuar se os irmãos deram o lugar. Porque, meus irmãos, o culto é uma bênção, começa pelo altar. E o altar é cada um de nós. Cada um que está nessa noite é um altar. Aleluia! Eu não adianto olhar para um, para outro e dizer, não está glorificando, o irmão está quieto, a irmã não está glorificando. Eu tenho que me colocar na posição de termos nesta noite e adorar o nome de Jesus. E não se perca de tempo, vamos abrir a Bíblia, salmos. Eu queria trazer-vos uma palavra de Deus nesta noite, no salmo de número 142. Esta tarde, eu estava meditando neste trabalho e me veio ao coração este texto. 142 de salmos e o versículo de número 4. Eu gostaria que vocês sublinhassem este versículo. Então, certamente, Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. Amém? Salmo de número 142 e o verso 4 diz assim. Olha para minha mão direita e vê. Não há quem me conheça. Faltou-me refúgio. Ninguém se interessa por mim. Em outra versão diz. Olhei para minha mão direita e vi. Refúgio me faltou. E ninguém cuidou da minha alma. Meus queridos, Esse texto, o salmista, em grande apuros, ele descreve a situação em que ele estava vivendo. Você está no meio de desconhecidos, É normal desconhecidos não te conhecerem. Como a gente vive em uma grande metrópole de São Paulo, A gente sabe que é normal, Em grandes aglomerações, Ninguém te conhecer. Mas, nesse texto, irmãos, Davi, Ele está dizendo De alguém Que antes O conhecia, Porque não havia quem não conhecesse Davi. Davi era rei. Davi era De grande influência. Mas, Davi descreve nesse texto Que ele passava pelas pessoas E as pessoas não Lhe conheciam Ou Não lhe viam Ou não se interessavam por ele E, pensando, irmãos, No texto das irmãs, Do sacripto de divindade, Aonde lemos Que devemos Reprimir a voz Porque há recompensa Porque há galardão Eu quero trazer uma mensagem Dentro desse texto Para Esta igreja Eu sei que é ensinado Eu sei que conhece O que é a palavra de Deus E que, certamente, Se Deus, nesta noite, Falar Como um crente aqui Eu vou sair daqui Glorificando ao nome de Jesus Glória a Deus Sem demagogia nenhuma Certamente, Deus Me trouxe aqui Porque Deus tem uma palavra Para o que passa Eu vou falar de Deus Davi Certamente, olhando os seus Compatriotas Os seus, talvez, súbditos Mas Davi estava passando Uma luta tão grande Que quando estamos passando Luta, irmão Ninguém quer pegar Na nossa mão Ninguém Evita não ligar Para a gente E se a gente Vier numa rua Um pouco larga A pessoa muda de calçada Porque, veja Eu não vou perder tempo Com ele Porque ele está na prova Ele está no fundo Do poço Ele está na luta Ele não quer Estou perdido Mas há um Deus Nesta noite Aleluia Que se importa Para você Que sabe a tua história Quem sabe o que está passando E nessa noite Traz vitória Para a tua vida Se você pode ver Nessa noite Vem, é ser adorado Para quem vem Para que o prazer Vitória Glória a Deus É sofrido Irmãos Sentar em um banco Sentar em um grupo Tão arrumado Tão bonito E estar sozinho Se levanta E canta Mas estar lá dentro Cheio de feridas E essa palavra Ela veio na hora E ele diz Olha Ninguém quer me dar a mão Refúgio Ninguém quer me dar a palavra De conforto Refúgio Ninguém quer me levantar Refúgio Me faltou Ninguém se importa Comigo Aleluia Mas se você for ver Desde um pouquinho Adiante O próprio Davi Diz Mas tu Ó Pelos És o meu Refúgio Aleluia Aleluia Você talvez Entrou neste templo Aleluia Aleluia Com uma situação Que ninguém quer ver Com uma situação Que ninguém se importa Aleluia 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 Com uma situação Que ninguém está vendo Mas o Espírito Santo De Deus Que está neste lugar Ele está contemplando Tudo Aleluia 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 Eu quero profetizar Para o meu filho Nesta noite Talvez você venha Dizendo hoje Eu vou para o culto Porque vou fazer Apenas Mais uma escala Eu não tenho condições De louvar De adorar Porque na situação Que eu estou Eu estou ferido demais E eu te convido Nesta noite A adorar Porque quando você Abre a tua boca Os céus Vão se abrir E a tua vida Só que a vida É a tua família A pé e as vão Se arrem E a sua mãe Enquanto você Adorar Deus vai começar A trabalhar A tua vida Deus vai começar A mover A exágua E a sua mãe Aleluia E a minha mãe Para ser glorificado Na tua vida Quando estamos Nesta noite Pergunta A sua mãe No começo Amorá Aleluia 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 Porque o que me espera amanhã não é bom Ninguém me vê Ninguém se importa comigo Mas no trono de Deus nesta noite Vem uma palavra para a tua vida Deus se importa Deus está te olhando Deus está trabalhando sobre a tua vida Deus está movendo as coisas Deus vai vir a página nesta noite Você não voltará como você entrou aqui Você vai voltar de posse da vitória Deus vai te honrar Mas o que Deus primeiro começa a orar Começa a abrir a tua boca Começa a profetizar Porque Deus nesta noite Vai começar a agir Aleluia 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 O marido está ao lado da esposa, e a esposa olha e está dormindo com o anjo, e ela sem sono, ferida. Outra vez é o marido, a esposa está dormindo, e ele não consegue, ele vira de um lado, ele vira para o outro, ele diz, Deus, ninguém fala nada, ninguém diz nada. Outra vez é a filha, que ele diz, o pai e a mãe não vão entender o que eu estou passando, aleluia. Ninguém está se importando com o que eu estou passando, porque o que eu passo para os outros não é nada, o que eu estou passando para os outros é coisinha pequena, mas Deus te entende. Deus te fez com todos os defeitos que temos, mas ele te entende. Aleluia, ninguém para para te ouvir, olha a senhora do Espírito Santo, quer te ouvir, que é como particular contigo nessa noite, é tomar aberto a boca e comece a falar com ele. Aleluia! Aleluia! A ciência nunca explicou e nunca interpretou genitos. Aleluia! Não há, no mundo, que interprete genitos, mas o Espírito Santo de Deus sabe. Aleluia! Não precisa dizer para ninguém mais genito a ele. Aleluia! E ele vai levando aos céus com gemido e despremblível, e nesta noite a vitória de Deus vai tocar sobre a tua vida. Aleluia! 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 e não é pra sentir não, vai dando gosto em sentimento, aleluia, vai abrir a boca aí, vai torcer o juro duro, vai adorando a Deus aí, Ele está ativendo E a vitória para quem agora Deus está ativendo Deus nesta última hora Vai levantar crente Nesta última hora Deus vai exaltar os seus Talvez você da família É a ovelha da esquerda Davi disse Olha na minha direita Ninguém vê Ninguém vê o que eu passo Ninguém vê onde eu estou Ninguém vê por onde eu estou indo Ninguém sente minhas dores Olha para a minha direita Ninguém se importa comigo Aleluia Aleluia Você já se sentiu Você vem para a igreja E diz Deus Alguém vai falar comigo hoje Deus Usa alguém hoje Porque eu não entro mais Aleluia Para a igreja Através dos tortuinhos Do versículo Mas para comigo Aleluia Aleluia Aí a gente volta E diz Deus Está difícil Não vai dar para continuar crente não Glória a Deus Você não fala mais comigo Aquela irmã que está numa vida boa Tu falou com ela Bendito é a porteira Tu levantou no meio da igreja Um varão Uma varoa E foi direto nela E foi a mão na cabeça E profetizou Foi bonito Aleluia Mas foi Deus Que te colocou Nesse lugar E é Deus Que vai te tirar Daí Não alianta Procurar Ajuda Não alianta Procurar A palavra De conforto Não alianta Procurar A mão amiga É Deus Que está tratando E é Deus Que vai levantar Você daí Mas quando Deus Levantar O mundo vai saber Que Deus É na tua vida A parte da vitória Que é triste Pra ele Que é Deus Aleluia Aleluia Pra vir Que desfiz Olha a minha vida Aleluia Aleluia Ninguém fala comigo Glória a Deus Nem uma mensagem no zap Nem uma mensagem no facebook Nem um telefonema E quando eu tento ligar Alguém diz Eu estou com pressa Hoje não dá Coisa conversa Quando eu tento mandar Uma mensagem Me deixa no vácuo Me responde Eu vou ligar Pra aquela irmã Que tem irmã Não vai de cá A criança Você ligar Eu estou conversada Não estou Lavando roupa Estou cuidando De comida Eu vou falar com você Aleluia Deus Deus E Deus Se você está Eu estou deixando você aí Porque o que eu tenho Na tua vida É tão grande É tão grande É tão grande É tão grande E a barra É tão grande É tão grande É tão grande Só que essa agora Ninguém tem que ver Mas eu vou na São Paulo Primeiro As coisas não vão me ver Prepare a mesa Você é profeta Prepare a mesa Prepare os convites Para os convidados Porque vai ter festa Deus vai tirar Tuas lágrimas Deus vai enxumelar Tuas lágrimas Deus vai colocar Sorriso no meu rosto Deus vai mudar Tua história Aleluia Aliás Quando você chegar Na tua casa Hoje Deus já vai Estar junto Por que nós Nós nos preocupamos Tanto Por comentário Alguém A irmã Não olhou pra mim Irmã Fulano Não falou comigo Você revelou o pastor O diabo Ele lá Ele nem teve tempo De falar comigo Deus está de fé Aleluia Aleluia Davi disse Olha Senhor Ninguém está me vendo Glória a Deus Aleluia Não há quem me conheça Só que ele não estava falando De quem não conhecia Ele estava falando De quem conhecia Mas não quis saber Aí dói Irmãos Vitória Eu vou ligar Para aqueles Aqueles Que eu nunca me nego Aqueles Que você teve tempo De falar comigo Aí você liga Eu não posso Estou sem tempo Hoje não Mas ela é a minha melhor amiga Confidencial Não tenho tempo Hoje não Aleluia Eu vou bater naquela porta Que nunca se fechou Vai se fechar Vai Eu vou contar Você vai E falar Com aquela irmã Que ela sempre Me deu atenção Não vai dar É Deus tratando Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Zéia 64 Aleluia a Deus Aleluia a Deus Aquele lugar Aquele lugar De um Pela Venci Mas aquele lugar Não Aleluia Aleluia Aquele lugar Mais vai inferido Adorei Mas vai inferir no meio Adorei 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 Aleluia Mas não vou Machucado Machucado Mas glória 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 Amor Amor Amanhã Amor É difícil Mas glória 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 E o teu glória vai começar a subir Satanás não vai impedir a tua adoração nessa noite Deus está quebrando o grilhão nessa noite Deus está libertando família nessa noite Família aqui, aleluia Alguém diz que está profeta e sabe que não vai prestar Para falar o que não vai prestar Para mim, porque daí eu saio nada de bom Pô, nessa noite vai tocar e vai sair pérolas Vai sair alguém, aleluia Glória a Deus, alguém de importância Deus quebra a maldição nesta noite O homem não está vendo, mas eu estou vendo O homem não está se importando Mas eu estou me importando e eu estou vendo Sabe porquê? Se você tem a marca da promessa, levanta também Eu tenho a marca da promessa Ele vai passando por isso, mas é só um pouquinho Logo, logo eu vou estar de mim agora Logo, logo eu vou estar de posse do Vitória Então, Davi disse, Senhor Ninguém me vê Ninguém se importa Aleluia, glória a Deus Glória a Deus Olha para mim a mão direita e vê Não há quem me conheça Faltou-me refúgio Ninguém se interessa por mim Eu vou um pouquinho mais atento Quando a gente tem uma boa posição social Todo mundo quer ser nosso amigo Convida a gente para almoçar Não, tem que convidar o meu fulano Tem que fazer aí um intercâmbio com aquela família Aquela família é boa Aleluia Olha, que aproxima daquele irmão Que irmão tem Que boa Aí quando a gente está numa prova Poxa, é doido para chamar aquilo lá Aquilo é prova E temos a almoçar que diz Aquilo é treva, rapaz A gente chama Aleluia Mas quem te chamou foi Jesus Aleluia Quem escreveu teu nome no livro da vida foi Jesus Aleluia Quem matizou você com o Espírito Santo e com o fogo foi Jesus Quem um dia que fez uma promessa de vitória foi Jesus Você lembra daquela promessa que ele disse que ia te exaltar? Está chegando a hora Mas vai adorando a mãe do Senhor Não te importa com o que estão falando, não Não te importa com o que estão dizendo, não Não te importa com os comentários da goza, não Quem te chamou foi Jesus E é dele a última palavra Quem tem glória da glória Quem tem aleluia da aleluia Aleluia Deus está tocando a tua vida hoje Deus está tocando a vida nos céus hoje Deus está removendo a tua vida hoje Aleluia Deus está tirando os impensivos hoje Não importa o que estão falando, não importa o que estão falando, não importa o que estão te vendo Ele está abriendo Adore, veja os teus olhos agora, Deus, profetiza nesta noite. Adore, veja os teus olhos agora, Deus, profetiza nesta noite. E segundo a história, 240 degraus, até chegar lá na água do tanque. Mas ele não estava ali por causa da água. Ele estava ali porque tinha uma aglomeração grande de pessoas. E onde tem muita gente, ele pedia esmola, certamente, e é louco. E tem gente que passava lá e dizia, eu já vi esse homem aqui, ele é cego. E esse movimento, ele está sempre aí. É cego? Não tem futuro? O futuro dele é esse aí. É mendigar. Mais um certo dia, Jesus foi passando por lá. Aí alguém, meio afoito, disse, ô Jesus, quem pegou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse, nem ele pegou e nem os pais. Mas foi assim. Ele está assim. Ele está apostado aí. Para que seja manifestado nele a glória de Deus. Tá vendo? Você não entendeu, não? Você está passando por isso. Porque Deus vai manifestar em tu a glória dele. E muitas saibas serão alcançadas. E a bênção, que bem, vai fazer a tua vida. Aí, meus irmãos, Jesus foi lá, cuspiu no chão. Preste atenção. Jesus foi lá, cuspiu no chão. Melou o rosto do século de lama. E disse, vai. E lá, e lá embaixo. E Jesus foi o caminho dele. E alguém pega o cego. E vai levando o degrau. Vai descendo. Porque a vitória está em descer. Ele desce o degrau. E alguém vem subir e diz, mas olha o que fizeram com o homem. Estava no cantinho dele, sentado. A gente sabe que não tem futuro, mas está ali. Mas melhor o homem está descendo, ele vai descendo. Quando ele chega lá, que ele põe as asas. Vamos lá. Que ele lava, que ele lava. Ele vem. Aí, quando ele vê, ele diz para quem estava levando. Não precisa mais, não. Aleluia. Não precisa mais me levar, não. Só a glória dele. Jesus me deu vitória. Aleluia. Aleluia. Não precisa mais trazer a cesta básica, não. Deus o abençoe. Não precisa mais me dar a mão de Deus, não. Deus o abençoe. Aleluia. Não precisa mais, porque Jesus já veio. Mas o mais importante disso, irmãos, é que quando ele volta, ele torna-se o centro das abençoe. Aleluia. Ninguém queria ver, ninguém queria se importar com ele, mas agora me volta e pensa, vai acontecer com você, alguém vai dizer, mas é ela, é ele, não é ele não, ele só tinha uma camisa, ele só tinha aquele perninho surrado, ele manda um vestido amarelo, é ela, aí você vai dizer, sou eu, eu, mas como é você, é porque o nome chamado Jesus, é todo meu caminho, se importou comigo, se interessou por mim, se interessou por minha história, e virou a página, e hoje eu estou na bênção, não diga Deus por isso, Deus tem vitória para a tua vida. Glória, glória, glória. E não precisa você comprar pijolinho ungido, não precisa você entrar no peixe para fazer oração, não precisa entrar no caminho do sal, Glória, 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 gl A terra que tu pisar Deus vai te dar Aleluia Porque você diz um fiel Israel fica no deserto Entra só Daquele povo Josué e Caleb E os seus filhos Josué recebe O sucessor de Moisés Aleluia E por direito Caleb chega de novo Josué Você é o sucessor e eu sou o vice Mas ele viu uma promessa Quem tem promessa não se apressa Quem tem promessa não queima etapas Quem tem promessa não se importa Com o que estão dizendo De negativo ou de positivo Porque ele sabe quem prometeu Todo dia A barba de Caleb cresce E ele olha para Hebron e diz É meu Tem gigante lá Tem povo forte lá Mas Deus me prometeu Aleluia Aí o saco ali Josué Josué prepara o povo e reparta a terra Aí Josué está lá Já vem Todo mundo na fila De repente quando ele vem na fila Ele vê Caleb Oitenta e tantos anos Aí chega e diz Ô Josué Você lembra do que Deus falou com a gente Quando a gente estava no deserto Porque deserto é lugar bom de Deus Falar com a gente Porque Deus fala deserto Tem gente que só quer que Deus fale No manancial Mas é um deserto que Deus quer falar Aleluia 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 É um deserto que Deus quer se revelar E dizer Eu sou teu Deus Eu estou aqui Aleluia Aleluia Mas senhor Mas não estão me vendo Não se interessam por mim Me fala meu nome Me diz nada Mas eu estou aqui Aleluia Aí Caleb de Josué Passou 40 anos Quem sabe Josué Eu estou aqui parafraseando Mas Caleb Tu está velho Rapaz Não se mete com isso não O tempo passou Olha Tu lembra quando a gente estava no deserto Que Deus falou Que ia me dar Hebron Tu lembra da força que eu tinha lá Na alegria Eu dava glória E o exaltar Eu ia por culpa Eu era feliz Lembra No mesmo jeito eu sou oros Porque prova não desvia Prova fortalece Para a gente chegar no dia Na vitória Vai quebrando Vai amassando Quanto mais tu quebra É que lá pra ver que te aboro Porque o sangue é fiel Para a vida da vitória Olha Josué Eu quero Hebron Mas tem gigante lá Está difícil Mas foi Deus que prometeu Aleluia Como ele vai tirar o gigante Como ele vai tirar o cabalá da cadeira Como ele vai me promover Ah, mas tem alguém que tem mais estudo do que você Não interessa Mas Deus prometeu Aleluia 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 Está vendo o corte na minha empresa Não interessa Mas ele prometeu Aleluia 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 A minha herança A minha herança Na terra dos viventes Aleluia Atende ao meu clamor Pois estou muito abatido Livra-me dos meus perseguidores Pois sou mais forte do que eu Tira-me da prisão E eu louvarei o teu nome Aleluia Aleluia Os justos me roubarão Quando tu me recompensar Aleluia Aleluia A promessa Que Deus vai te abençoar Aleluia O inimigo é mais forte O comentário é mais forte Estão dizendo tanta coisa de você Aleluia Alguém olha para você e balança a cabeça E diz Aleluia Aleluia Não passa desse ano Aleluia O ano passado quase morreu Aleluia Meu coração tinha apenas Dezoito por cento de capacidade Quando que o normal seria de 45 a 70 E o neto E o neto chamou minha esposa e disse Não vou esconder Vida útil 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 Dezembro Vida útil Vida útil Vida útil Vida útil Deus Fecha os teus olhos Fecha os teus olhos Nesta noite e comece a adorar Eu queria orar pela tua vida Mas eu queria que você Se colocasse na posição Não se preocupe se ninguém está te vendo Não se preocupe com isso não Pastor, mas Ninguém se interessa por mim Ninguém me vê Eu não sei por que Nem eu estou vivo Ele não fala isso Eu não sei o que é que eu vim ver Nesse mundo Jesus sabe Porque foi ele que te comprou Aleluia Oh, aleluia 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 Sinta o toque do Espírito Santo Aleluia 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 Sinta o Espírito Santo Te envolver nessa coisa Aleluia Você que nunca mais Falou mistério com Deus Eu te convido a adorar Aleluia 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 Levante o irmão nessa hora E comece a glorificá-lo Amanhã, aleluia O Senhor fará Maravilha no meio de vós Aleluia 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 Vai ser um curado nessa noite Vai ser uma cura nessa noite A cura da alma A cura das feridas da alma A cura do Pai do Cente Levante a cabeça nessa noite E comece a adorar Ao nome do Senhor E me guarda, Ana Juliana É a tua hora É a tua vez Comece a adorar Deus levanta a tua família hoje Deus restaura o teu mal hoje Deus restaura a tua família hoje Deus restaura os teus filhos hoje Deus abre e corta hoje Deus te cura hoje Deus restaura hoje o teu coração A tua carne O teu sangue A tua pressão Aleluia Deus restaura a tua família hoje 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 Deus restaura a tua família Deus restaura a tua família Deus restaura a tua família Amém. 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 de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor, possa estar com toda a igreja e todos possam dizer amém bem forte mais forte ainda é um abraço que você vai dar aí no teu irmão, na tua irmã cumprimente ele, não saia sem se compraternizar